Vamos seguindo com o nosso programa, porque um homem e um adolescente Eles furtaram uma TV de 49 polegadas de uma escola municipal na região sul aqui da cidade Só que o que aconteceu? Eles paquetam, furtaram a televisão Só que aí, meu querido, o que aconteceu? A dupla foi identificada e levada para a delegacia Após a polícia militar ser chamada pelo diretor do colégio Claro que os colégios têm câmeras Ô bandidão! Ei, você que está me ouvindo agora, você que está me acompanhando agora Presta atenção, né? Presta atenção, põe a matéria, vamos lá Na noite de ontem, domingo, a polícia militar foi chamada para comparecer Na rua Marcondes Garcia Leal, cruzamento com a Jamil Jorge Salomão Na escola municipal do Parque São Carlos Por lá, o diretor da escola foi avisado por uma professora Que mora nas redondezas Que vizinhos teriam avistado uma pessoa sair pelo portão lateral Carregando um televisor de 49 polegadas Entrar dentro de um Voyage antigo, modelo quadrado, cor branco Ao chegar no local, o diretor puxou as imagens do circuito interno E avistou um adolescente saindo da sala de informática e levando o televisor O vigilante que trabalha na escola estava do lado oposto Fazendo outros serviços e não teria percebido a invasão e o furto realizado pelo menor Que estuda na escola De posse da identificação, os policiais militares, junto com o diretor, foi até a casa do adolescente Que confessou ter furtado a televisão e ter deixado na casa de um conhecido A qual teria o ajudado com o carro a levar o televisor Na casa desse homem de 23 anos, os policiais militares encontraram a televisão em um quarto da casa E lá também foi localizada uma pequena porção de maconha Que, segundo ele, seria para o consumo pessoal O menor já tem ocorrências policiais registradas por atos infracionais O maior de idade não tinha passagens na polícia E disse que teria guardado a televisão para o menor por um minuto de besteira Não se dando conta do crime que estava cometendo O maior foi autuado pelo crime de furto e também por posse de entorpecentes para consumo pessoal O menor, infrator, foi autuado por furto, crime infracional E foi liberado assim que os pais chegaram na delegacia e acompanharam o depoimento dele Caso que será entregue para o Conselho Tutelar e também para a Vara da Infância e Juventude